Boas, malta do arce! Como é que é? Bem-vindos a mais um vídeo. Olha o que a gente recebeu hoje. Mais uma barra da Ultra Racing! Eu não disse se os vídeos corressem bem que os homens comprometiam-se a mandar outro. E, pelos vistos, gostaram dos números, gostaram dos vídeos, gostaram do feedback que a malta teve. Eu acho que a malta consultou para esses, pediu por e-mail orçamentos para barras, para pessoal de track days. Pelo que eu entendi, acho que o pessoal aderiu à plataforma da Ultra Racing e consultou até por modelos que eles não tinham no próprio site. Perguntaram-se como se havia, se havia a possibilidade de mandar fazer, etc. Eu acho que tiveram uma afluência ao site brutal. A afluência é essa que deu origem para eles nos enviarem mais uma barra. Barra essa, que está aqui dentro. Eu já vos mostro. Se vocês lembram, a última que eu tinha feito o unboxing e a montagem foi esta aqui de topos. Que eu inicialmente era para a pintar, mas depois acabámos por não pintar e deixar lá assim branquinha. E, digamos, passagem para a branquinha tem outra pinta. Agora, que barra que eles nos enviaram? Tenho aqui a fatura. Lembrando, eu não sou de trackas e esta eu não comprei. Isto foi a oferta da Ultra Racing. Eles enviaram a Honda Civic 92-95, íntegra 94-2000, Ultra Racing, front, sway bar, 27mm. É aquela barra estabilizadora que fica por baixo. Eu agora aqui não vos vou conseguir mostrar, porque não tenho nenhum elevador para levantar o carro. E se puder a roupa lá em baixo fica escuro, não se vê nada. Mas vou-vos mostrar a nova. Esta barra, caso fosse comprada, eu penso que ela é das mais caras da Ultra Racing, porque é mesmo das que têm melhores resultados. E ela é grossa, é tudo, é muito boa. São 315 euros esta barra. Ou seja, eu já estou a poupar mais 315 euros. Obrigado Ultra Racing! Por mais esta pena. Mas vocês querem menos conversa e vamos lá ver então aqui a barra. Vou pôr aqui em cima novamente. E vamos lá ver aqui a barra da Ultra Racing. Muito bem. Para vocês ficarem a corretir aqui a barra. Aqui está. Olha aqui está. Vou abrir aqui agora. Aqui está. Aí a caixa veio toda amarretada. Estes gajos das transportadoras estragam isto toda a gente. Olha. Mais autocolantes. Mais autocolantes. Muitos autocolantes. Muitos autocolantes. Muitos autocolantes. Isto é os panfletes da Ultra Racing. Bacana. Estão aqui uns panfletes e agora quando for para alguma prova ou alguma coisa, vou levar estes panfletes e a malta, se quiser, arroba-nos. Vamos. Eu não sei o que é isto. Estas são umas gomas, meu. Mandaram-me gomas. Mandaram-me sacos de gomas. O que é isto? Eu já vou abrir isto. Eu já vou abrir isto. Mas não tem-se um saco de gomas. Aqui está a nossa barra. Ia neta. Isto é pesado. Caixinha. Vai lá para ali. Já me estão a pedir aqui mais autocolantes. Ia neta. Esta é pesada, mano. Aqui está a nossa barra. Deixa-me só tirar daqui. Esta camisilhada toda. Não produzindo os autocolantes. Estes autocolantes é para a malta. A malta vai querer estes autocolantes. E aqui está. A barra estabilizadora frontal da Ultra Racing. Traz aqui as borrachinhas. Ela vem completa com as borrachinhas. A barra é pesada. É mesmo pesado. E olhem a grossura disto. É 27mm, como eles dizem. E esta barra é uma das barras responsáveis por manter ali o carro acento ao chão. Ter ali aquela aderência bacana que a gente quer quando está a curvar. Malta, eu não sei o que é que vos posso dizer mais. Deixem-me só abrir isto. Eu não sei. Ok, isto é umas gomas. Vamos abrir aqui para o chão. É a regra dos 3 segundos. É umas gomas que são uns querrinhos. Ha! Ultra Racing. Isto é o quê? Supostamente sempre para a minha filha. Mas olha. Vai comer. Vai comer. Malta. São boas e tudo. Autoclanos para vocês. Autoclanos para vocês. Flyers também. Para vocês. E mais uma vez obrigado à Ultra Racing por ter enviado esta barra. Que é rija, mas vai fazer um resultado tremendo. Ultra Racing original. Manada, malta. Manada. Aqui está. Mais uma barrinha branca para completar aquela barra branca. Malta, fiquem bem. Já sabem. Vou deixar o link na descrição da Ultra Racing. Continuem a abrir. Que a gente vai equipar aqui o EGA 9 com barras. X-Facting. Vai cometer o Curiurap. Esse tem ventosas. Tiram as plataformas deles. Peçam preços. Orçamentos. Vejam se há para os vossos carros. Não houver. Perguntem por e-mail. Vamos ver se eles conseguem continuar aqui a patrocinar o EGA 9 e pôr isto coladíssimo à estrada. Malta. Fiquem bem. Um grande abraço. Um grande abraço. Igaz.